Olá pessoal, eu sou a Amanda, sou mediadora de química do Polo de Miracema e hoje eu vou tratar com vocês os casos especiais da estequiometria, que são pureza e rendimento e agente limitante e excesso. Eu sempre vou tentar trabalhar com vocês resolvendo as questões, passando as definições e depois resolvendo as questões para mostrar como que elas realmente se resolvem, tá bom? Então, o primeiro caso que a gente vai trabalhar é quanto à pureza e o rendimento. As definições de pureza e rendimento são é que a pureza é o quanto realmente de determinado reagente tem uma amostra, já o rendimento é o quanto realmente forma de determinado produto, tá? Então a pureza, ela é uma grandeza que abrange o reagente, quanto o rendimento ele afeta diretamente o quanto de produto que forma. O primeiro exemplo que eu tenho para resolver aqui é esse. Qual a porcentagem de impureza que existe em uma amostra impura de 200 gramas de cloreto de sódio que contém 120 gramas de NHL puro? Então ele quer saber qual é a pureza dessa amostra. O que a gente sabe? Sobre o NHL, sabemos que temos um total de amostras de 200 gramas e que esses 200 gramas é o 100%. E eu sei que tem 120 gramas de NHL totalmente puro. O que realmente é a NHL nessa amostra é 120 gramas. Eu só não sei quanto isso equivale em porcentagem. Então vai ser o x. Fazendo as contas, ou seja, vamos clicando no cruzado, eu vou ter que x vai ser igual a 60% de NHL puro da amostra. Ou seja, essa amostra que o problema trouxe, ela é 60% pura. Já essa segunda questão aqui, ela traz uma reação química, né? Então como é que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver através desses passos aqui. Primeiro, vou montar e balancear a reação, depois tirar os coeficientes em mol de todas as substâncias. Só depois eu vou ler o problema para tirar as unidades, para gerar as informações com unidades de medida. Então vamos lá. Primeiro, montar e balancear a reação. Está montado e balanceado. Depois, tirar os coeficientes tecnométricos em mol, que são esses números aqui do balanceamento. Está vendo? 2, 3, 3 e 4. Só agora eu vou ler o problema. Ele fala assim, ó. O alumínio é obtido através da eletrólise da balsita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com os eletrodos de carbono utilizado no processo. A equação balanceada está representada no processo global é essa daqui. Considerando aqui uma massa de 120 toneladas de óxido de alumínio, determine a massa de alumínio produzida sabendo que a eficiência do processo é de 85%. Então eu vou calcular isso daqui como se nada tivesse acontecido. E no final eu vou descontar a eficiência que é igual ao rendimento. Então, de dados do problema, eu tenho essas 120 toneladas de óxido de alumínio. Então eu vou colocar aqui. E ele quer saber a quantidade de alumínio produzida. Então esse x vai estar aqui, tá? Com a unidade de medida. E aí o que acontece? O quarto passo diz que é para a gente checar as unidades da coluna. Caso elas sejam do mesmo tipo, proceder a regra de 3. Se forem de tipos diferentes, transformar. Aqui eu tenho mol e tonelada. Do mesmo jeito que eu tenho mol e tonelada. Então eu vou precisar transformar, tá bom? Aqui eu vou precisar transformar de mol para massa. Eu tirei os outros coeficientes porque nós não vamos usar eles, tá? E aí como é que eu faço? Eu posso ou multiplicar pela massa molar aqui, né? Ou fazer a continha. Eu sei que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. A massa molar do óxido de alumínio, ele me deu aqui, ó, 102. Então essa massa, ela vai ser igual a 204. Então eu vou pegar a massa de 2 mols, eu transformei nesse caso aqui esses 2 mols para grama, e vou colocar ele aqui em cima. Vou substituir ele aqui, tá bom? Do mesmo jeito eu vou ter que fazer aqui desse lado, transformar de mol para massa. Vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar a massa molar pelo número de mols, ó. 4 vezes 27, que é a massa molar do alumínio. Deu 108. 108 eu vou substituir ele aqui em cima, tá? Só agora eu posso fazer a conta, mas ainda está em grama e tonelada. Não tem problema, porque os dois são unidades de massa. Desde que a linha inteira de cima esteja em grama e a linha toda de baixo esteja em tonelada, não tem problema nenhum. Agora é só proceder a regras de 3, ou seja, multiplicar cruzado. Múltiplicando cruzado eu vou ter essa conta que vai dar esse resultado aqui. Esse x vai ser igual a 63,5 toneladas. Só que eu não descontei ainda o 85% do processo. Então eu sei que vai dar 63,5 toneladas se o processo for de 100%. Como o processo não é de 5%, tem 85% de eficiência, eu vou ter um outro valor. Esse outro valor vai ser y, e y vai ser igual a 54 toneladas. Quando o processo de rendimento é menor, eu tenho que obter um valor menor do que eu obtive nessa reação aqui total. Porque não faz sentido esse daqui, seu 100%, ser um valor menor do que esse, né? A gente vai diminuir a quantidade de produto que forma, tá bom? Vou continuar fazendo outros exemplos. Só que aqui eu vou passar para vocês um atalho. É o que ninguém merece ficar fazendo muita conta. E aí, muita conta é chance de errar mais. Então qual é o atalho? Vou ter aqui uma reação genérica, tá? Vou tirar os coeficientes em mol, tá? Tá montada e tá balanceada. Tirei os coeficientes em mol. Aí aqui embaixo, isso aqui, ó, são as informações em relação à reação. Isso é fixo de toda a reação. Sempre essa primeira linha vai ser informação sobre a reação. E aqui embaixo são os dados do problema. Eu coloquei esse dado e esse dado aqui com o problema. Da onde veio? Da minha cabecinha, tá bom? Mas na hora, vocês vão ter um problema para ler e vão achar geralmente essa segunda linha. Essa segunda linha, elas são informações do problema. Então, como eu já disse lá em cima, O rendimento, ele influencia na quantidade de produto formado. Então aqui, como atalho, eu posso pegar o rendimento, que normalmente é dado em porcentagem, e dividir ele por 100 e colocar aqui na conta normalmente. E a pureza, como eu falei, é alguma coisa que está relacionada ao reagente. Então eu vou pegar a pureza e vou multiplicar aqui na frente. Sempre a pureza dividido por 100. Então esse vai ser o atalho. Sempre que eu tiver rendimento, eu vou multiplicar em cima. E sempre que eu tiver pureza, eu vou multiplicar embaixo. Porque o rendimento é uma informação sobre o produto, e a pureza é uma informação sobre o reagente. Beleza? Então esse é o atalho. E vai ser a partir daí que eu vou resolver todas as outras questões. Que eu botei aqui para a gente poder aprender. Porque essa parte não tem muito jeito. Você só aprende fazendo. E aí o que acontece? Está aqui, o passo a passo, ele vai continuar aqui, porque a gente vai usar ele como base. Então a primeira coisa, montar e balancear. Está montado e está balanceado. Já tem um doizinho aqui na frente, então ele está balanceado. Próximo. Tirar os coeficientes tequiométricos em mol. Os coeficientes tequiométricos em mol. Depois, ler o problema. Utilizou-se 2 kg de carbeto de cálcio, contendo 36% de impurezas, para a obtenção de hidróxido de cálcio, conforme a equação a seguir. Calcule o volume do gás acetileno obtido na CNTP. Então eu tenho 2 kg, que são iguais a 2.000 g, que tem 36% de impureza. Então esses 2 kg, esses 2.000 g, eu vou colocar aqui embaixo. Tá bom? E eu vou querer saber o volume desse gás aqui obtido na CNTP. Próximo passo, checar as unidades das colunas. Caso elas sejam do mesmo tipo, proceder à regra de 3. Mas, se forem de tipos diferentes, transformar. Então aqui eu tenho mol e grama, e aqui eu tenho mol e litro. Então eu vou precisar transformar. Aqui. Como que eu vou transformar de mol para massa? É só eu multiplicar aqui pela massa molar do carbeto de cálcio. Tá aqui a massa molar do carbeto de cálcio é 64 g por mol. Então eu vou multiplicar aqui em cima por 64 g por mol. E aqui eu vou transformar de mol para litro. Um mol de qualquer gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Então se 1 mol é igual a isso, é só eu multiplicar a quantidade de mol por 22,4. Que é o que eu tenho aqui. Tá bom? Então, transformados agora, eu vou descontar a pureza. Presta atenção porque isso foi uma pegadinha. Ele deu a porcentagem de impureza. Sendo que ele quer a pureza. A gente usa a pureza na conta. Então 64% de pureza, pureza está relacionada aos reagentes. Então eu vou multiplicar aqui, 64 sobre 100. E aí vou proceder a regras 3. Essa regras 3 vai dar essa conta, onde eu posso cortar o 64 com 64. E esses dois zeros do 100 com os dois zeros do 2000. E aí eu vou ter 20 vezes 22,4. Que é igual a 44,8 litros. Outro problema aqui para a gente poder ficar feríssima e resolver esse tipo de questão. Tá bom? É montar e balancear a reação. A reação já está montada e já está balanceada. Tirar os coeficientes em mol. Tirando esses coeficientes aqui em mol. Lembrando que esses coeficientes são os números que vêm do balanceamento da reação. E aí nós vamos ler o programa. Ele fala assim. 12,25 gramas de ácido fosfórico com 80% de pureza. São totalmente neutralizados por hidróxido de sódio. Numa reação apresentada com rendimento de 90%. A massa de sal obtida nessa reação é de... Então vamos colocar os dados das questões agora. Ele me deu 12,25 gramas de ácido fosfórico. E ele deseja saber quanto do sal formou. Aqui temos esses dados que a gente vai usar para fazer as contas. E aqui eu preciso transformar de mol para massa. Porque o quarto passo diz que é para a gente checar as unidades das colunas e quando necessário transformar. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar ali em cima pela massa molar do ácido fosfórico. Tá bom? E aqui desse lado aqui também eu vou ter que transformar porque eu tenho mol em cima e grama embaixo. Também vou ter que transformar de mol para massa. Vou multiplicar pela massa molar do sal obtido. Que é 164 gramas por mol. Fazendo isso eu já resolvo a questão das unidades. E aí o que que acontece? Não posso fazer a regra de 3 direto porque eu tenho casos de pureza e de rendimento. Os dois casos juntos, né? Então quando eu tenho 80% de pureza, lembrando, pureza se refere ao reagente. Então vamos explicar ele aqui, né? E um rendimento de 90%. Então o rendimento ele se refere aos produtos. Então vamos explicar ele aqui no final. E eu vou fazer essa conta com esse monte de número mesmo. É melhor fazer essa conta com esse monte de número do que fazer 3 regras de 3. Porque se você fosse resolver pelo primeiro esquema que eu resolvi com vocês, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que achar quanto de ácido fosfórico realmente tem em 12,25 gramas. Bom, aí você ia colocar esse resultado aqui. Depois você ia fazer essa conta, lembrando de transformar essas unidades. Transformar uma conta, você ia ter que lembrar que essa reação te deu 100%. Para você poder descobrir quem é o 90% e ter o resultado final. Então por mais que fique feio assim, você vai fazer uma conta só. É mais prático você fazer uma conta só. E às vezes esses números cortam. Então aqui eu vou multiplicar cruzado. E aí eu vou ter essa conta aqui. Horrível. Feia. Mas é uma conta só. Vai perder um tempo uma vez só. E aí vai dar esse resultado que vai ser igual a 14,76 gramas de sal obtido. Tá bom? Então esse foi um problema que envolveu os dois casos. Pureza e rendimento. Tá bom? Para você ver que um não atrapalha o outro. Eles podem aparecer do mesmo jeito na questão. Tá bom? E aí agora a gente vai começar a tratar sobre reagente limitante e reagente em excesso. Tá bom? Quais são as definições? Excesso é o reagente que sobra na reação. E limitante é o reagente que limita a reação. E com ele são feitos os cálculos. Pode parecer redundante essa definição, mas é isso mesmo. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Receita de moço de maracujá. Moço de maracujá ele leva uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e uma lata de suco concentrado de maracujá. Você bate tudo no liquidificador, fica uma delícia. Bota para gelar, pode seguir. E aí vamos ver. Vamos supor que no meu estoque de ingredientes, na minha dispensa, eu tenho cinco latas de leite condensado, uma lata de creme de leite e três latas de suco concentrado. Qual é o máximo de receitas que eu consigo fazer com o que eu tenho na minha casa? Uma receita, né? Por quê? Porque eu só tenho uma lata de creme de leite. Então é essa uma lata que limita eu fazer apenas uma receita do mousse. Então nesse caso aqui, essa lata de creme de leite é o meu reagente limitante. Então é ela que serve como base para eu fazer o cálculo de quantas receitas eu vou conseguir fazer. Já esses outros dois aqui, eles estão em excesso, né? Se eles estão em excesso, indica que eles vão sobrar depois que eu fizer o máximo de receitas que eu conseguir. Nesse caso aqui, vão sobrar quatro latas de leite condensado e duas latas de suco concentrado. Mas eles vão sobrar, porque eles não influenciam na quantidade máxima de receita que eu posso ter. Sempre vai influenciar o reagente limitante. Então a gente sempre vai procurar saber sobre ele, tá bom? E como que você faz questões assim? Você vai seguir o mesmo passo a passo. Vai montar, balancear a reação, vai tirar os coeficientes tequiométricos em mol, vai ler o problema e retirar a comunidade medida. Aqui é que mora o x da questão. Sempre que você tiver duas informações sobre os reagentes, indica que uma dessas informações é falsa. E como é que você faz para descobrir quem é a informação falsa? Você confronta ela com aquilo que você sabe que é verdade. Tá, mas Amanda, como é que eu sei aquilo que é verdade? Assim, você vai testar uma hipótese. Você vai omitir um desses valores dos reagentes que a questão te deu, duas informações sobre o reagente. Você vai omitir uma delas. Vai chamar ela de V e vai calcular ela novamente. O que é que esse V vai significar? Vai significar a necessidade que tem daquele reagente para que a reação aconteça, certo? E aí, quando você faz isso, e se o V der menor do que esse dado que você omitiu, ele vai estar em excesso. Se esse V for maior do que esse dado que você omitiu, ele é limitante, tá bom? O que é que indica esse V maior do que o dado omitido? Significa que você tem um valor que está sobrando, né? Está sobrando, ele está em excesso. E o V menor significa que ele vai limitar, beleza? Então, vamos fazer um problema para ficar desferíssimos em resolver esse tipo de questão, tá bom? O que é que acontece? Daqui para cá, só para esclarecer, eu multipliquei essa reação aqui por 2, tá? Para quê? Para tirar esse coeficiente quebrado daqui da frente do A2, porque eu não quero fazer conta com ele, então eu posso usar esse artiquite. Como primeiro passo, montar e balancear a reação. A reação está montada e está balanceada. Depois, nós vamos tirar os coeficientes tequiométricos em mol. Tirados, 2 mols, 1 mol, 2 mols. Terceiro, ler o problema e retirar as devidas informações e colocá-las com unidade de medida embaixo das devidas substâncias. O processo a seguir é um dos que ocorrem nos catalisadores do carro. Aí ele deu essa reação, que agora para a gente é essa. Ele fala assim, determina a quantidade de mols de CO2, então o X vai estar debaixo do CO2, formadas na reação entre 2 mols de CO e 2 mols de O2. Então, eu tenho 2 mols de CO, 2 mols de O2 e X desse daqui, que é o que eu quero saber. Olha só, tenho duas informações sobre os reagentes. Isso indica que uma delas é falsa. O que eu vou fazer? Teste de hipótese. Vou omitir um desses valores e calculá-lo novamente. Vou omitir esse daqui, tá bom? Omitir, vou chamar ele de V. Só que eu vou chamar ele de V mols, porque o que eu omiti está em mols, então eu vou ter que omitir também em mols. E aí eu vou fazer essa conta, vai ser V vezes 2, 2 vezes 1. Vai dar isso daqui, certo? E V vai ser igual a 1 mol. O que isso significa? Significa que eu preciso de 1 mol de O2 para reagir com 2 mols de CO. E aí, o que acontece? Esse V é menor do que o dado que eu omiti, porque eu omiti 2 mols. Então, quer dizer que ele é um reagente em excesso. E eu não uso reagente em excesso para poder fazer conta. Eu uso o reagente que é limitante com o que ele me pede, certo? Então, eu vou usar essas duas colunas aqui para fazer as contas, que eu reproduzi elas aqui, tá bom? E aí, vou checar as unidades. A partir daqui, eu checo as unidades. Mol com mol, mol com mol, está tudo certo. Então, é só multiplicar cruzado. E aí, eu vou ter que X vai ser igual a 2 mols de CO2, beleza? Essa foi tranquila, porque não precisou transformar nada. E se precisar transformar? Vamos fazer uma que precisa transformar. Vou começar pelo primeiro passo, que é montar e balancear a reação. Ele já me deu a reação montada, né? E aqui, eu precisei balancear ela. Já está balanceada aqui. Tirar os coeficientes em mol, tirados. E aí, eu vou ler o problema para tirar as informações com as unidades de medida. Na neutralização do hidróxido de sódio com ácido sulfúrico, pode ocorrer o processo, está escrito aqui. Ele falou assim, no caso de uma mistura que contém 5 mols de cada reagente, então, ele vai ter 5 mols de cada reagente. Ele pergunta se haverá excesso. Se tem 5 de cada, provavelmente vai ter. E ele pergunta também qual é a massa do sal produzido. Então, já está aqui. Então, ó, teve duas informações sobre o reagente, uma delas é falsa, né? Como que eu vou fazer? Testes de hipóteses. Vou omitir uma e vou calcular uma novamente. Vou chamar esse daqui de V. V em mols, porque eu omiti em mol, então aqui em mol, certo? E aí, vou multiplicar cruzados, V vezes 2, 5 vezes 1, 5 vezes 1, dividido por 2, vai dar que o V vai ser igual a 2 mols e meio. Então, quer dizer que para reagir 5 mols de hidróxido de sódio, eu preciso de 2,5 mols de ácido sulfídrico, né? E eu tenho mais do que isso, eu tenho 5. Então, por isso que esse V está em excesso. Vou usar o excesso para calcular? Não, vou usar o limitante, tá? Então, eu vou usar esse e esse. Só que aqui, ó, eu tenho mol com grama. Quando eu vou checar as unidades, aqui eu tenho mol com grama, então eu preciso transformar esse daqui, passar de mol para massa. Passando de mol para massa, a massa molar do sal ele já me deu, que é essa daqui. Então, eu vou multiplicar esse valor pela massa do sal, certo? E aí, estão resolvidos o meu problema de unidade de medida. Posso multiplicar eles cruzados. E aí, eu vou ter essa conta aqui, dando que X é igual a 1,95 gramas de sal obtido, beleza? Haverá reagente em excesso? Vai haverá excesso de reagente? Sim, quem vai sobrar vai ser o ácido sulfídrico, tá bom? E a massa desse sal é essa daqui. E se ele te perguntar quanto que sobra desse reagente? Aí, a gente vai fazer a próxima questão, tá bom? Aí, ó, vou seguir os passos, ó, montar e balancear a reação, montada e balanceada. Tirar os coeficientes em mol de todas as substâncias. Tirar os coeficientes em mol de todas as substâncias. Ler o problema. Juntam-se 11,70 gramas de NaCl com 27,20 gramas de nitrato de prata. Ambos em solução aquosa. Aí, deu as massas e pede-se o reagente em excesso, a massa do reagente em excesso e o precipitado obtido, ou seja, a quantidade desse daqui em massa obtido. Então, eu tenho duas informações de novo sobre o reagente. Eu tenho 11,7 e 27,20. Vou omitir agora esse daqui da frente. Uma delas é falsa, teste de hipótese, vou omitir esse daqui. Esse daqui eu vou chamar de V em grama. Por quê? Porque eu tô omitindo um dado que tá em grama, então vou manter essa unidade. E, só que aqui, eu vou também ter que checar essas unidades. Porque aqui eu tenho mol e grama e aqui eu também tenho mol e grama. Então, eu vou precisar transformar, né? A massa molar do NaCl é essa e a massa molar do nitrato de prata é essa. Então, eu vou multiplicar cada um aqui em cima, ó. Tá? Multipliquei, resolvi meus problemas com unidade. Agora, eu vou só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu tenho essa conta aqui. E o V é igual a 9,95 gramas de quem? De NaCl, porque foi quem eu omiti. Então, se eu tenho, se eu preciso de menos do que eu tenho, ele tá em excesso, tá? Então, o NaCl, nesse caso aqui, ele tá em excesso. E aí, com quem que eu vou fazer a conta? Com o nitrato de prata e o sal, que foi o que o programa me pediu. Então, vou usar esses dois aqui pra poder fazer a conta. Esse daqui, esse daqui já tá transformado, né? De mol pra grama, porque a gente precisou transformar aqui. E esse daqui eu também vou precisar transformar. Vou multiplicar aqui em cima pela massa molar desse sal, que é 143 gramas. Feito isso, problema de unidade resolvido. Só multiplicar cruzado. Multiplicou cruzado? Resolveu o problema? Acabou. Beleza? E aí, a gente vai resolver as alternativas aqui em cima. Ah, reagente em excesso. Quem é o reagente em excesso? O reagente em excesso é o NaCl. Qual é a massa do reagente que tá em excesso? Bom, eu tenho 11,7. Eu usei 9,95. Então, sobrou 1,75 gramas de NaCl, que é o que tá em excesso. E a massa do precipitado é isso aqui que a gente calculou. E isso é o mais difícil que pode vir a cair de reagente limitante e reagente em excesso. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Estudem. E qualquer dúvida é só procurar a equipe de química que a gente tá à total disposição pra poder ajudar vocês. Beijo. Até a próxima.